Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Radio Cash, nosso podcast de mercado feito por praticantes. Meu nome é Ana Luísa Westphalen, eu tenho aqui ao meu lado o Felipe Miranda e o Jojo Waxman e hoje o nosso convidado é um nome muito conhecido no mundo da gestão, eu estou falando do Fábio Okumura, que é CIO e fundador da Gauss. O Fábio passou por várias casas e construiu sua história, passando pela tesouraria do Itaú, passou pelo Bank Boston, pelo Deutsche Bank, também foi sócio do Credit Suisse no Brasil e eu quero conversar muito aqui com ele sobre cenários, sobre um pouquinho da história dele, mas acho que antes o Felipe quer te cumprimentar, porque o Felipe já trabalhou com você aí no Deutsche numa época, então acho que ele deve ter algumas histórias para contar. Na verdade eu não trabalhei com o Fábio, eu era estagiário lá e ele era um puta trader lá já no Deutsche no começo dos anos 2000 e com certeza ele não se lembra disso, mas o Fábio assim ele era uma figura meio mítica assim no Deutsche, porque todo mundo sabia da competência dele e ele era meio ao mesmo tempo temido, e acho que isso até ilustra um pouco a cabeça, que ele era muito pragmático, né Fábio? Então super obrigado, mega fã dele desde aquela época, o trabalho também que ele fez no Credit Suisse, muito bom, que acabou tomando um caminho aí não esperado, mas o trabalho de muita competência e depois na Gauss, eu sou super fã do Fábio, agradeço muito ele gentilmente ter nos atendido e Fábio, eu estava lendo a carta aqui, a última, acho que pode ser um bom começo para a gente aqui, eu vi que você fez três movimentações, talvez você pudesse explicar para a gente aqui com um pouco mais de cor, acho que você aumentou ali as posições do velho contra o growth, queria saber se você fez isso mais lá fora ou aqui dentro, também em Bolsa Brasileira, você reduziu as posições em dólar e comprou um pouco de B curta, né? É, perfeito. Bom, primeiro, boa noite Felipe, boa noite Jojo, boa noite Ana, é um prazer estar aqui com vocês, só com referência ao Deutsche Bank, eu li uma vez você num relatório, escrevi isso, eu trabalhei ali de 97 até 2005, passou muita gente ali, eram muitas áreas ali e tal, então com certeza não era desse jeito assim que você está caracterizando assim, era um pouco mais tranquilo. Mas enfim, sem mais delongas aqui, sobre o nosso posicionamento aqui, eu acho que o que vale a pena dizer, principalmente lá fora, a gente está nessa questão, a gente teve dois movimentos ali de chacoalhada no mercado aqui no começo desse ano, primeiro foi aquela questão, dois principais reais, né? Assim, para resumir, primeiro aquela questão lá do short selling, né? GameStop, etc, tal, que enfim, assim, teve, fez preço ali e tal, mas o mercado digeriu bem aquele negócio ali. Aí o segundo foi depois do pacote, do novo pacote aprovado do Biden, o mercado entrou naquela, naquela, naquele receio de que a gente pode estar entrando num período aí de de overheating, né? De aquecimento demais e que isso poderia levar à inflação, enfim, e que o Fed poderia estar atrás da curva e que eventualmente ali naquele momento, antes do Powell e do resto do Fed, inclusive a Yellen, tranquilizaram o mercado, o mercado entrou até num receio de que o o Fed poderia apertar as condições financeiras já no segundo semestre aqui, diminuindo o ritmo de compras dos títulos americanos, das trejas, né? O que eles chamam de tapering, né? Bom, passado um tempo ali, com todas as negativas das autoridades ali e tal, o mercado absorveu isso um pouco, mas continua ainda com a pulga atrás da orelha, né? Então, por isso que a gente viu as trejas subindo de um para um e bateram ali um e oitenta, né? O dez anos e eu acho que não é um nível que, 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 que assusta um pouco ali. O que, o que, o que assustou ali é, foi principalmente a velocidade dessa alta, né? Então, o que a gente fez, assim, a gente, para me antecipar, a gente tem uma posição relativamente significativa de, 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 de risco em equities, tá? Mas a gente acha que ao longo de 2021 isso vai ser um pouco diferente de 2020. Só lembrando, 2020, até a gente escreveu isso na carta, assim, longe de dizer que foi um ano fácil, não tô dizendo que foi um ano fácil, obviamente, porque teve a pandemia, né? Mas, assim, a gente escreveu na carta que do, do, de abril até dezembro, se você tava investido, né? A menos que você tivesse em cash, se você tivesse investido, escolhido algumas, algumas classes de ativos, praticamente todas elas andaram, né? Então, elas andaram em tandem, né? Porque os estímulos foram muito fortes, né? O que aconteceu agora é que, assim, eu acho que com, 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 com essa esticada de preços aí, a gente tem que passar a ser um pouco mais seletivo. Então, a principal mudança que a gente fez ali na nossa carteira ali, é, foi exatamente essa que você já antecipou. A gente mudou um pouco da, a, 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 a carteira para as ações que estavam mais expostas ali a growth, né? Que são as, 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 as ações mais alavancadas em termos de, 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 de PI, de, bom, que são, geralmente são associadas à tecnologia, não necessariamente são de tecnologia, mas é o caso mais, 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 mais claro. É que, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Se você olhar ali ao longo de 2000, até 2020, essas ações performaram muito mais que, 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 que essas ações que a gente está chamando aí de velho, né? É, que são mais a, 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 as ações lá da, 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 da antiga economia, né? Então, de alguma forma, assim, a gente acha que essa alta de juros, é, o mercado vai, vai digerir ela, tá? Mas, por via das dúvidas, até porque esse, 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 esse tema de Growth já andou bastante, a gente decidiu colocar um pouco no bolso e trocar por ações que andaram menos. Não é que a gente está zerado, vendido em um e comprado em outro, a gente diminui a exposição que a gente tinha em Growth e está indo mais para velho. Tem outra característica também que a gente coloca na nossa carta, historicamente nos movimentos de saída de recessão, que é o caso dos Estados Unidos, aqui infelizmente a gente não pode propagandizar isso, mas os Estados Unidos efetivamente estão no processo de saída da recessão, essas ações de valor ali tendem a fazer um catch-up, elas são as primeiras a andar. Então, por conta disso, a gente fez uma alteração marginal ali na carteira. Mas isso vale para... você fez lá fora só ou você fez aqui dentro também? A gente até fez alguma coisa aqui, mas foi marginal. Então, aqui, por exemplo, só para dar um anedótico, a gente tem LocalWeb, por exemplo. A gente está comprado em LocalWeb ainda, mas diminuiu um pouco a exposição dela para procurar empresas de setores mais tradicionais. E lá fora, o que a gente fez foi... o concentrado foi lá fora. Então, lá fora a gente comprou muito ações de bancos, que inclusive se beneficiam dessa alta de juros, da inclinação dos juros. E aí a gente carrega já há algum tempo, um tema que a gente carrega há muito tempo, na verdade, ali, que é o Nikkei, são ações de empresas japonesas. Infelizmente, nos últimos dois meses ele não andou, mas a gente acha ainda que a tendência agora, quando passar um pouco essa questão do que o mercado está chamando de excepcionalismo norte-americano, que é o delta do crescimento dos Estados Unidos, que é bom para todo mundo, mas hoje abriu um delta enorme. Os Estados Unidos estão crescendo... Hoje, nesse momento, está crescendo mais do que a China, coisa impensável nos últimos anos. A hora que isso ia acalmar um pouco, eu acho que também tende a beneficiar essas... Sei lá, voltar a beneficiar o Nikkei. Então, do lado de Bolsa, foi basicamente isso que a gente fez. Acho que, assim, só pegando esse gancho, a gente fez duas outras alterações também, se eu não estiver me antecipando. A gente vinha com uma posição tática vendida em dólar, aliás, a gente e a torcida do Flamengo e do Corinthians. O segundo semestre de 2020, quem operava a moeda, 90% das pessoas que operavam moedas, estavam com esse tema de dólar mais fraco e começaram janeiro, fevereiro, sofrendo. Foi o nosso caso também, a gente sofreu um pouco ali, porque a gente achou que esse movimento ia continuar. Mas acho que, principalmente por conta dessa questão do excepcionalismo americano, então, de tempos em tempos, mercado de moedas, acho que tem três critérios. Critérios não, tem três coisas que definem o movimento entre elas. Então, assim, o primeiro é o diferencial de juros. O segundo é o fundamental, o fundamento. Então, você olha os déficits de transações correntes ou superávites, aí vê o fluxo de capitais. E, por último, você vê ali o diferencial de crescimento entre as economias. Eu acho que a gente foi pego, a gente e o mercado, por dois motivos. Esse diferencial de crescimento na margem foi muito acelerado a favor dos Estados Unidos, apesar do Fed continuar sendo o Mega Dove. E aí, você tem que somar também a posição técnica que eu mencionei. Então, estava a torcida do Corinthians e do Flamengo vendida ali naquele negócio. E aí, quando está todo mundo na mesma ponta, sei lá, uma hora o negócio dá uma congestão. Então, por conta disso, a gente virou um pouco a mão, a gente ficou taticamente comprado ali no mês de fevereiro e março. Mas isso agora é uma outra alteração. A gente está diminuindo essa compra tática que a gente fez. Eu acho que daqui para frente aqui, a tendência é esse movimento do DXY, do dólar em relação ao mundo, cansar um pouco. E a gente ainda não está nesse ponto ainda, mas eu acho que a gente está próximo de pensar em ficar vendido mais abrangentemente. E se eu não estiver me estendendo muito, a terceira alteração que a gente fez aqui foi, apesar desse ruído todo aqui, aliás, apesar não, acho que até por conta desse ruído todo aqui de fiscal, essa questão do orçamento e tal, com essa abertura das taxas e o aumento do prêmio de risco no Brasil, a gente decidiu incrementar um pouco a posição aqui. Então, na margem, essas três foram as grandes mudanças. Aí, até estava esquecendo de uma que a gente colocou na carta dentro do tema de moedas, mas a gente poderia ter colocado num tema à parte. Uma outra alteração que a gente fez foi diminuir bastante a posição que a gente vinha comprada em ouro desde janeiro do ano passado. Só para dar um pouco de números ali, a gente chegou a estar, ao longo do segundo semestre, entre 25% e 30% comprado na carteira em ouro. Não preciso dizer que a gente foi muito bom no segundo semestre, mas a gente sofreu bastante com isso no primeiro bimestre. e aí a gente decidiu diminuir um pouco, mas a gente não tirou totalmente o pé da posição, a gente mudou isso um pouco para ações de mineradoras. Mas, inegavelmente, a gente diminuiu um pouco o tamanho porque a gente teve que se render ali efetivamente ao resultado. Mas, se você me perguntar mais para o longo prazo, eu quero voltar a ficar comprado em ouro, sim. Fábio, pegando uma delas aí que você falou que foi esse aumento um pouco de posição depois do aumento dos prêmios aqui no Brasil, estou entendendo que você está achando que um pedaço desses movimentos foi exagerado. Conta um pouco para a gente como é isso versus olhar o noticiário. e, quer dizer, como é que é a decisão de achar que isso é exagerado versus achar que, não, olha, é isso aí mesmo e esse é o prêmio que deveria ser. Quer dizer, como é que é um pouco dessa decisão entre apostar se isso é exagero ou se esse é o novo patamar de preço que deveria estar mesmo, curva de juros ou câmbio? É, sem dúvida, é um bom ponto seu, Jojo, assim. A nossa decisão, assim, também não foi tão fácil, assim. Esse ambiente local, acho que, sem dúvida, é muito desafiador mesmo, né? Então, acho que o único ponto que, assim, eu não vou dizer que esse é um trade que a gente acha que tem que manter estruturalmente, tá? Então, a gente pensa muito como uma cabeça de mesa de estruturaria mesmo. Então, se amanhã a gente mudar de ideia, a gente vai zerar e... Não gosto de ficar fazendo isso, mas, eventualmente, se a gente tiver que virar a mão, a gente vai virar a mão, né? Então, sei lá, é... Eu acho que em trading, sei lá, eu sou engenheiro, sei lá, eu acho que você está indo para frente, você não dá para ir para trás, você não dá para passar pelo ponto morto, mas, assim, isso não está invalidado, tá? Então, foi mais uma aposta tática, porque eu acho que, assim, para mim está claro, está claro que são as preferências dos governadores do Congresso, para mim está claro qual é a preferência de cada ator ali dessa negociação, né? Só que, no final do dia, eu acho que, assim, você tem algumas restrições que você vai bater. Então, assim, eu acho que não pode ser um processo que vai piorando, 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 e não tem fim. Então, eu acho que tem algumas coisas ali, eu acho que a parte... a parte de juros está bem fragilizada, mas eu acho que, assim, eu acho que ela está fragilizada em alguns pontos da curva, tá? Não necessariamente ali na parte longa, que é onde a gente está fazendo, que, inclusive, é onde as pessoas fazem o red, né? Então, eu vejo as pessoas que são otimistas aqui, sei lá, isso há muito tempo, né? Na renda fixa, você vai lá e dá o miolo da curva três vezes e toma uma vez a parte longa da curva. Então, essa exposição que a gente aumentou é aplicar as inclinações, né? A gente gosta exatamente da parte longa da curva, primeiro, porque eu acho que, assim, eles têm restrições para resolver isso. Não dá para a gente passar... Não dá para passar mais dois meses sem ter resolvido o orçamento. Talvez o mercado vai gostar mais ou vai gostar menos, mas vai passar o orçamento. Isso aí, para mim, eu acho que é... Acho que pouca gente tem dúvida, né? A qualidade a gente pode discutir. Mas, assim, a parte técnica ali, da parte longa da curva, eu não acho que ela esteja pesada. Assim como o dólar, assim, a gente tem uma posição que também é tática vendida em dólar, porque eu sei que a maioria dos agentes que quando compram bolsa ou aplicam pré, também compram o dólar junto, né? Então, honestamente, é uma posição mais tática mesmo que a gente decidiu colocar na carta, porque a gente tinha acabado de fazer, mas a gente não está se comprometendo estruturalmente com essa posição. Fábio, você falou que nem tem essa imagem assim tão... O Felipe comentou, né? Como a imagem que você tinha lá no Doit, que você era muito pragmático, muito disciplinado. Eu até acho que faz sentido, porque eu estou lembrando aqui que a gente conversou umas cinco ou seis vezes, e já conversei com o gestor de tudo quanto é lugar, mas você tem um detalhe aí que para falar com o Fábio Comuna é só a partir das 18h15, ou seja, você é o único gestor que eu conheço que não abre mão de estar aí acompanhando o mercado, impossível falar se não for 18h30. Inclusive, a gente está aqui, não sei que horas que você está nos ouvindo aí, nossos ouvintes, mas agora é quase sete horas aqui, a gente está falando com o Fábio, porque ele não fala durante o mercado, e aqui ele conversa com a gente via Zoom, e eu vejo que atrás dele tem até uma TVzinha com a Bloomberg, para ele ir acompanhando as notícias. Fábio, feita essa análise aqui com base no que o Felipe falou, nas minhas observações, você comentou que tem um estilo de gestão muito de mesa, de tesouraria, muito por conta da sua experiência nessa área no mercado. Eu acho que nem todo mundo que está ouvindo a gente sabe muito a diferença, a gente está acostumado com aquela figura do gestor que vai dar uma ideia brilhante e o resto opera para ele. Fala um pouquinho como que é o seu estilo de gestão na GAL, se você quiser falar um pouquinho também das suas experiências aí, você já falou que você é engenheiro. Ah, tá, sem dúvida, assim, mas até para fazer meu ponto, não sou tão radical assim, eu prefiro fazer essas reuniões depois das 18 horas, não é um impeditivo, assim, vocês gentilmente toparam fazer isso depois das 18 horas e aí eu agradeci. Mas é verdade, sim, assim, eu acho que não é só uma característica minha, é da maioria, assim, é do processo de gestão da GAL, a gente é muito tempestivo, sim, então tem dois jeitos de se ganhar dinheiro, com inspiração e com transpiração. Acho que a ideia aqui, como a gente está atrás de performance, é não abrir mão de nenhuma das duas, então eu tenho muito uma cabeça mesmo de que quanto mais tempo você está exposto, desde que você saiba o que você está fazendo, e eu acho que a nossa equipe sabe o que está fazendo, isso não quer dizer que a gente vai ganhar sempre, vai acertar sempre, mas no longo prazo, essas interações tempestivas tendem a reverter para os nossos cotistas, assim, isso é verdade, eu não abro mão do dia a dia, esse trabalho de transpiração, eu acho que agrega muito para a performance no final do dia. Essa teoria dos mercados eficientes ali, eu nunca acreditei nela, como é que alguém falava assim, pô, sai a notícia, o preço já está ajustado, mas está ajustado porque alguém fez, se alguém fez, alguém ganhou, então, assim, é nessa cobrança que a gente fica lá, quando sai uma notícia, está um gap ali, o preço não sai de um outro sozinho, alguém foi lá e bateu, alguém foi lá e tomou, então, eu acho que tem oportunidade sim, e a gente vê várias, o mercado não é tão eficiente assim também, a gente vê várias vezes que as notícias saem, as pessoas ficam lá digerindo, ficam discutindo ali e tal, e depois que o negócio anda, e as pessoas falam, putz, por que eu não fiz isso? Porque você não estava lá, entendeu? Então, a gente dá muita importância para isso, e eu costumo falar que a gente é um fundo oportunista, então, isso não quer dizer que a gente não tenha lá, coisas de longo prazo, mas eu acho que o longo prazo é o que todo mundo escreve, é uma coleção de curto prazo, então, assim, toda hora a gente está se perguntando se tem que ficar ou se tem que mudar de posição, então, acho que essa é a nossa tônica, né? E do lado da inspiração, a gente tem tema, assim, que a gente olha e fala, pô, esse negócio aqui a gente vai ficar estrutural, mesmo que comece a dar errado aqui por uns, sei lá, por algumas semanas, por alguns meses até, a gente vai segurar, sei lá, um exemplo disso é a posição do ouro, que eu acabei de contar para vocês, a gente sofreu bastante janeiro, fevereiro, era um trade de longo prazo, e não deixou de ser longo prazo, porque a gente estava comprando desde janeiro de 2020, a gente acabou diminuindo, praticamente zerando, com exceção de comprar as mineradoras, mas é um negócio que a gente está olhando mais para frente, então, essa combinação de transpiração e inspiração, a gente não abre mão dela, e o fato também de ser um fundo oportunista, não é porque nossa tese está dando errada, ou então, ela está, sei lá, ao contrário, não é porque a gente desenhou uma tese que a gente vai ficar com ela até morrer, isso aí nunca vai acontecer, então, assim, a gente como é uma gestora que tenta manter a cara de tesourador, a gente tem um mandato de, a gente tem uma segregação de funções, não é que todo mundo faz tudo, então, eu tenho lá vários sócios, sócios gestores, cada um deles cuida de uma área específica, então, por exemplo, eu tenho o Carlos Menezes, que é o cara que cuida de renda fixa Brasil, então, ele está lá o tempo todo ali olhando renda fixa Brasil, eu tenho o Matheus, o Matheus está ali olhando o internacional sempre, aí eu tenho o Eric, que está olhando volatilidade, então, assim, o que quer dizer isso? Mesmo que não tenha muita oportunidade nos mercados deles, eu tenho certeza que tem alguém ali olhando, então, por que eu acho importante isso? Porque, se todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, a tendência é todo mundo fazer a mesma coisa igual, então, e aí todo mundo vai cobrir a mesma coisa, a gente dá muita importância para essa divisão de tarefas. Foi muito legal isso que você falou da composição da Gauss, da divisão de tarefas, mas queria que você pegasse o outro lado, a montagem do portfólio, como você pensa a construção da carteira, como é o processo aí na Gauss, de montagem das posições, e como você olha, que tipo de diversificação você faz, lembro que, historicamente, você olhava muito proteções e tal, como você pensa o portfólio, depois queria que você falasse também, a gente falou das posições que você mudou na carta, mas posições que você manteve também, que você está construtivo agora. Quando eu saí do Itaú em 2014, o meu dia a dia no trabalho não é, com exceção do home office, em 2014 não tinha home office, então, com exceção do home office, meu dia a dia, minha rotina, meu cotidiano, mudou muito pouco. Na verdade, agora eu passo mais tempo na frente do trading, porque, tanto no Itaú, como no Crédito Suíça, eu tinha lá outras, eu tinha outras atribuições também fora da gestão. Mas olhando ali para a mesa de trading, então, assim, eu tenho lá livros, como eu mencionei lá, a gente tem livros segregados ali para gestores, onde eu falo assim, no caso do Carlos, Carlos, você vai olhar renda fixa Brasil, isso não quer dizer que ele não tem opinião sobre outras coisas, tem opinião sobre tudo, mas você vai operar renda fixa Brasil, o teu limite é esse, o teu capital é esse, e aí, assim, além da divisão de tarefas, especialização, ele tem flexibilidade, autonomia e agilidade, então, ele nunca precisa chegar a Fábio, eu estou pensando, não, vai lá e faz, depois me conta, tá? Isso ali vale para todos os outros gestores também, então, assim, obviamente, a gente vai medindo também a performance de cada um deles, a gente quer que eles também performem bem dentro dos seus livros, mas, assim, a hora que eles veem ali alguma oportunidade, assim, pô, esse negócio o Fábio com certeza não está vendo, entendeu? Porque é um negócio muito idiosincrático, sei lá, está acontecendo alguma coisa na Turquia, por exemplo, aí o Matheus fala, pô, Fábio, está acontecendo agora na Turquia aqui, a gente tem que comprar moeda aqui, tá? Aí, eu nem estava vendo Turquia, posso até estar vendo o gráfico, mas não estou sabendo o que está acontecendo ali, né? Então, a gente tem essas discussões, a gente tem os incentivos também para os gestores colocarem, os trades dentro do Bookman, e eu quero que tenha essa concorrência mesmo, eu quero que eles se sintam assim, pô, o meu livro, eu tenho meu livro, mas eu quero fazer mais do que meu livro, entendeu? Vou ficar feliz se o fundo tiver uma posição maior nesse negócio, que eu estou vendo que é uma tremenda oportunidade. Não é muito diferente do que a gente fazia na tesouraria do banco na época, não sei como é hoje, mas na época que eu estava lá, eu te afirmo que era assim que a gente tocava, né? Então, é isso, então, eu preciso deles, né? Porque eu também não vou ter opinião sobre tudo, né? Então, o meu trabalho, o meu trabalho, e do Sérgio Tanaka, que é o nosso gestor de risco, o nosso CRO, é ficar assim, pô, aí, aí a gente olha a carteira como um todo, e vai vendo, vai vendo todos aqueles critérios, né? De diversificação, que tipo de exposição que a gente tem, mas assim, eu monto a carteira toda, e não só o livro que eu olho, o meu livro, só para ter uma ideia, é mais ou menos 50% do, isso varia um pouco, mas é metade do risco do livro, os outros 50% estão entre os outros gerentes, os outros especialistas, eu gosto de dizer assim. De novo, não é muito diferente de como era na tesouraria na época que eu estava lá, pelo menos. O Fábio, pegando um gancho justamente nesse ponto que você falou, como é que claramente esse modelo você trouxe, que a gente chama assim, o modelo de tesouraria, e quando você olha a indústria de fundos no Brasil, num determinado momento, quer dizer, a primeira onda da indústria de fundos no Brasil, lá no começo do século, parece muitos anos atrás, mas tem mais de 20 anos mesmo, era uma onda de gestores vindo de tesourarias, talvez uma onda antes da tua onda, né? E depois acabou que a gente criou uma geração, já uma geração que veio da indústria de fundos mesmo, né? E eu queria que você falasse um pouco, você falou bastante aí desse modelo de tomada de decisão, mas o que que, como é que você vê a influência do modelo de tesouraria, onde, tipo, tem um dono, vamos dizer assim, um dono do dinheiro, um cotista só, às vezes com um horizonte diferente, né? Talvez um horizonte mais longo, ou que entenda um pouco mais de mercado, versus você tentar implementar essa, essa mesma estratégia de trading, de books e tal, mas com um dono pulverizado do dinheiro, né? Que olha todo dia, que olha a cota todo dia, que fica querendo saber como é que está teu P&L, todo dia, e tomando, às vezes, tomando decisões, meio que exageradas ali, de entrar e de sair no fundo, como é que você balanceia esse perfil com um cliente diferente? Legal, bom, excelente pergunta, acho que tem dois eixos nessa pergunta, né? O primeiro, o que eu estou defendendo aqui, eu acho que vale para a gente, vale para a Gauss, eu não estou dizendo que esse é o único jeito de performar, assim, eu vejo vários outros exemplos de fundos indo muito bem, é inegável que isso prova que não tem só um jeito de ganhar dinheiro. nesse caso, vale porque, assim, tem que ter também, tem que ter também uma, assim, os teus sócios têm que concordar com esse tipo de interação, né? Então, eu acho que, assim, a gente chegou no formato, numa fórmula, que a gente, que a gente, obviamente, sempre tem discussões ali, mas no cerne do negócio, a gente está bem resolvido nessa relação. Eu acho que a gente veio para esse caminho, primeiro, porque era mais cômodo, porque era o que a gente sempre fazia, né? Era o que eu sempre fazia, até nesse meio do caminho, até pegando esse segundo eixo da pergunta, onde você fala sobre o fato de ter um único cotista, agora vários cotistas, isso eu acho que é inegável, isso aí é o aprendizado de todo cara que sai de uma tesouraria, vai trabalhar em fundo, então isso não foi exclusividade minha, não foi uma dificuldade exclusiva minha, eu sei que 90% do pessoal que saiu de tesouraria sofre com essa questão da volatilidade, que imagino que você está falando, é a volatilidade da cota diária, então isso é um ajuste fino a se fazer, sem dúvida nenhuma, a gente teve alguma dificuldade, só lembrando que saiu em 2014, mas esse é um negócio que, de alguma forma, a gente aprendeu, eu vou dizer que foi fácil, mas foi relativamente fácil, rápido, então é um ajuste que você tem que fazer no seu jeito de trabalhar e de pensar, mas acho que é um ajuste, sei lá, eu consigo falar que é como sair de futebol de salão para futebol de campo, não é a mesma coisa, mas também não é a coisa mais diferente do mundo. Agora deixa eu fazer a segunda pergunta, também em relação, já que você falou de sócios bastante, você também teve uma experiência interessante, aí tentando explorar o teu lado empreendedor, quer dizer, quando você saiu do banco para montar a asset, quer dizer, você teve dois momentos onde você teve um sócio, quer dizer, um sócio estratégico, vamos dizer assim, um sócio grande, que não o teu grupo de sócios gestores, primeiro com um banco grande, depois com um braço de private equity, o que teve de aprendizado aí nesses dois processos e como é que você, quer dizer, o que isso trouxe de positivo aí na construção da Gauss? Bom, acho que são dois pontos, primeiro, a saída do Credit Suisse foi uma saída amigável, as coisas não estavam indo do jeito que a gente gostaria que estivesse, acho que infelizmente as coisas acontecem assim, de vez em quando, e a gente decidiu desfazer a sociedade, honestamente, acho que ambos chegaram à conclusão que esse negócio de asset, como assim, a gente está o tempo todo assim, asset é uma questão, o recurso é feito de pessoas, o grande recurso são as pessoas, então a gente chegou, a gente concordou que assim, o economics de um grande banco, de uma asset ali, tem vantagens, mas tem outras desvantagens também, a principal é essa questão do economics, eu acho que isso foi o grande ponto, o que eu quero dizer com isso, se você tem um acionista maior, tudo que você recebe vai mais de 50% para lá, você tem que manter as pessoas, tem que atrair, tem que atrair os talentos, enfim, fica mais difícil, acho que isso aí foi uma conclusão, foi uma conclusão conjunta, tá, o segundo passo foi, foi a nossa, quando a gente se juntou com a Vectis, né, então aí eu acho que vale uma explicação, primeiro eu conheço o Alexandre Aude, há muito tempo, trabalho com ele desde o, desde o, eu conheço ele antes do Deutsche Bank, mas eu trabalho com ele desde o Deutsche Bank, no Itaú, então a gente tinha uma afinidade muito grande, profissional, e honestamente quando eu fui para lá, assim, eu estava num momento de saída ali do, 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 de um grande banco, então não tinha ali aquele desenho, foi um processo de alguma, de uma maneira meio rápida, né, então, como eu era já muito próximo para dele, eu fui me aconselhar com ele, né, então, e assim, foi muito, foi muito legal, assim, pô, o Sérgio Campos veio, ele saiu, ele veio trabalhar com a gente como CEO da Gauss, foi um período aqui, assim, a gente estava mudando de escritório, mudando pessoas, mudando, tinha que, assim, teve que refazer tudo, né, então, e ao mesmo tempo você tinha que tocar o fundo, então, você tinha que, você tinha que consertar o avião com ele voando, então, essa ajuda da Vectis ali, foi imprescindível para deixar o avião voando ali, e dessa maneira eu consegui, eu com o pessoal de gestão, a gente conseguiu se manter ali na gestão, então, foi um período muito, muito frutífero nesse sentido, foi muito bom, em algum momento a gente chegou à conclusão ali, eu fui conversar com o Flávio e com a Vectis de novo, e a gente falou assim, talvez esse negócio, a gente não tenha pego o momento que a gente achava que teria pego, né, então, a gente tem o escritório junto com eles, por exemplo, mas a gente falou, talvez a nossa missão tenha terminado aqui, a gente pegou vocês aqui, trouxe aqui para um lugar, e daqui para frente, acho que dá para vocês irem com um voo solo, né, então, foi uma conversa muito, muito boa, muito franca, muito legal, a Vectis foi extremamente, assim, importante para a gente fazer essa condução, de sair de um banco grande, para efetivamente, hoje, a gente se tornar efetivamente independente, quando saiu de lá, a gente se tornou independente, mas a ajuda da Vectis naquele momento é inegável, que fez toda a diferença, sem a Vectis, a gente não teria feito essa transição. dividir uma coisa que você falou aqui, reverberar ela, na verdade, dando um pouco da minha opinião aqui, na verdade, eu estou como entrevistador, mas você falou uma coisa muito cara para mim, na primeira parte da sua pergunta, que é uma, nessa minha pequena atividade empreendedora aqui, 11 anos lutando, eu, uma das coisas que mais me, me estão claras hoje, é que toda vez, em que a participação, que você falou que a Asset é uma coisa de pessoas, e toda vez que a participação no Equity, não corresponde à participação executiva, na geração do resultado, dá pau no tempo, então, isso aqui, eu vi isso na Empiricus, de uma forma muito cristalina, em 11 anos, e como um observador aqui, de várias outras Asset, eu vejo também que é o mesmo caminho, para a gente fechar, agora, fazendo a pergunta, depois desse comentário, queria que você falasse, acabou ficando solto ali, as posições que você tem, que você carregou, que na carta a gente falou, das que você mudou, mas imagino que tenha outras, que você mantém estruturalmente, e que compõem também o fundo. Acho que a posição principal, que a gente tem, Felipe, a gente ainda está investindo em Equities, é isso, é que assim, a gente teve uma mudança do perfil, da carteira que a gente tinha, mas assim, a gente está olhando esses movimentos, de nervosismo ali, das Treasuries ali, para ficar comprado, quer dizer, essa foi a principal posição, que a gente mantém, as outras posições principais, que a gente mantém, são posições tomadas, inclinações de juros lá fora, e aí são vários países ali, inclusive os Estados Unidos, mas assim, a principal posição do fundo hoje, é essa posição de Equities que a gente carrega. Aqui ou lá fora? Então, principalmente lá fora, Felipe, principalmente lá fora, e aqui a gente tem, a gente tem alguns nomes aqui, mas assim, se você olhar o Notional, que é o principal, o NET de Brasil, está neutro, a gente tem alguns nomes que a gente gosta ali, mas a nossa aposta principal aqui não é Brasil. Lá fora é principalmente ações japonesas, e algumas ações americanas. Excelente. Maravilha, Fábio, olha, muito obrigada pela conversa, por você ter sido super transparente aí, com as suas posições na carteira, e também por você ter contado essa história, de como é fundar uma gestora, de como que é a sua gestão aí, voltar, muito parecida com o que você fazia em sua horaria de banco, acho que todo mundo que está ouvindo a gente, tem curiosidade de saber esse outro lado, e nada melhor do que alguém com muita experiência na indústria, que nem você. Super obrigada, viu? Bom, eu que agradeço a oportunidade, eu e meus sócios aqui, estamos aqui à disposição de vocês, na próxima vez, sei lá, eu tenho gente muito melhor para falar lá dentro, da Gauss, assim, gostaria que vocês, que a gente tivesse a oportunidade de vocês convidá-los também. Vamos convidar também, que a gente gosta muito de você, então por isso que a gente fica te chamando, te enchendo o saco aí, vai ser ótimo ouvi-los também. Obrigadão, Fábio, foi ótimo, viu? Obrigado, Fábio, de verdade. Muito agradeço mesmo. E se você que está nos ouvindo, também gostou da conversa, não esquece de acompanhar o RadioCast, de curtir a gente no seu agregador de podcast, e também compartilhar com seus amigos. Até a próxima, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí